Olá, meus autores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai trazer um vídeo que a gente tá adiando, 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 mas finalmente vamos fazer. Acho que a gente chegou até atrasado, né? Não rolei? É, um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. A gente sempre chega atrasado, mas a gente faz do nosso jeitinho, então vai ficar diferente. A gente vai fazer aquele vídeo de duas verdades e uma mentira, só que eu tenho um porquê da gente ter adiado tanto. Gente, a gente se conhece desde que a gente era desse tamanzinho, entendeu? Vocês viram o nosso Instagram de Rios. Eu não te conheço desse tamanzinho, você já tinha uns... É, claro, você entendeu, a Clara é minha irmã, gente. É muito difícil a Clara não saber tudo. Tipo, o Thales, eu acho que tem até uma coisa ou outra que ele não deve saber por causa da infância, sei lá. Mas a Clara sabe tudo, foi muito difícil ter que pegar. E eu acho que eu consegui pegar coisas que nenhum dos dois vai saber. Ou seja, estou em desvantagem, porque elas conhecem... Não, mas as coisas que eu falei, eu peguei algo que vocês dois de mim sabem. Como? Eu peguei, tipo, uma área da minha vida que vocês têm conhecimento. Ah, tá. A gente tem o mesmo nível de conhecimento dessa pessoa. É, vocês dois têm o mesmo nível de conhecimento desse assunto. Tá, então ok. Eu também, eu também fui desse jeito aí. Eu tentei ser... Foi muito difícil, gente. A gente vai fazer duas rodadas, então, no caso, cada um escolheu quatro verdades e duas mentiras, no geral. E a gente também resolveu se separar entre infância e adolescência. Pelo menos eu fiz isso, porque eu achei que foi mais fácil da minha memória chegar nas coisas, sabe? Gente, eu não tenho nenhuma memória de quando eu era criança. Então, não tem mais da minha infância aqui. Sorte minha, que é claro que vai lembrar de um monte de coisa também. É. Da minha infância, no caso. Não tenho memória de criança, não. E dessa vez ainda a gente tem uma prenda. Quem acertar vai ter o direito de twittar na conta da pessoa. Então, a hashtag vai ser 2V1M. Então, você vai lá, digita o nosso user e o 2V1M pra você ver o que a gente twittou na conta um do outro. Se alguém acertar, né? Isso é acertar. A gente pode ler aqui também, no vídeo. Como assim? Tipo, a gente lê o qual foi o tweet. Não, não deixa eles ir atrás nas redes sociais. Não, eles vão atrás, porque vocês são obrigados a seguir a gente nas redes sociais agora. E se inscrever no canal. E dar like. Antes de começar o vídeo, porque quem gosta é assim. Eu me mudei de escola 3 vezes na minha vida. Eu montei uma coreografia e dancei na sala de aula. Eu ganhei um avião de brinquedo que custou uns 500 reais e ele não fazia nada. Esse parece muito detalhado, esse do avião, né? Vocês podem perguntar. Ah, sim, pra validar, né? A gente pode ir perguntando coisas pra ele. Tipo, pra ele inventar histórias. Esse do avião parece muito detalhado. Tipo, 500 reais e ele não fazia nada. Não, eu não sei o preço. Eu coloquei por... Tá. Que coreografia que você montou na escola? Caralho. Deixa eu montar. Vocês não vejam não. Carina. É porque eu não sei o nome da música, mas lembra daquelas músicas Summer Electro Hits? Que era tan, 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 muito pesadão. Você dançou na frente da sua escola inteira? Não, da sala. Foi na sala. Era trabalho de inglês. E a música, eu acho que era Samy Free o nome da música. Samy Free. É, era essa música. Exatamente. Eu acho que eu tenho vontade da mentira dele. Summer Electro Hits. E qual foi a primeira? A primeira da escola, que eu mudei 3 vezes. Ah, mas eu acho que você mudou, porque lá tinha... Mas eu acho que você mudou duas vezes de escola. E aí? Não, ele mudou 3. Ele mudou 3, porque era tipo, meio que maternal. Eu acho que é da mentira do avião. Eu acho que ele realmente dançou na frente da escola. Eu também, eu acho que... Eu também tô achando que é da mentira do avião. É porque alguma coisa na minha cabeça diz que eu já ouvi essa história, mais ou menos. Calma, deixa eu pensar. Porque eu já ouvi isso em algum momento da minha vida. Eu acho que o que ele fez foi cantar na frente da escola. Verdade, se eu trabalhei de inglês, por que que ele dançaria? Eu não tenho o que fazer nada, né? Não. Eu voto que a mentira é a de dançar. Eu voto que a mentira é do avião. Ah, alguém... Só pra... Eu não perco nada se eu errar, mas quem... Só que a Ana Paula pode twittar e... Ou você vai ter direito de twittar na minha conta. A mentira é a do avião. Foi Henrique que ganhou, foi meu irmão que ganhou o avião. Ai, que droga! E eu dancei realmente semi-free na frente da sala inteira e montei a coreografia. Era eu e mais cinco pessoas. Foi ridículo. Eu tinha a impressão de que essa história não era tão estranha assim. A do avião, né? Eu lembrei... Não, a de dançar, mas eu tinha lembrado que eu tinha que cantar. Não, mas eu já cantei também. Eu cantei para a mão na escola. Verdade. The only exception. Caraca, velho. Esse trabalho de inglês era só isso. Cante, dance. Nossa. Era o tipo cabelo do Hulk, né? Mas o inglês era a prova. Pronto, você passa de fase. Mas enfim, é, foi isso. Você tem o direito de tentar no meu... Ah, não é, Clara? Eu tenho, mas vai agora. Mais tarde, quando eu estiver em outro mundo. Tá, deixa eu colocar aqui, porque nem eu, às vezes, eu posso mesmo me perder na minha mentira. Eu coloquei aqui que é verdade, que é mentira. Vamos lá. Eu não coloquei. Faz a infância, porque eu tive que separar assim. Já bati o carro do meu pai no muro. Já comi uma planta venenosa e tive que ir para o hospital. E já sofri um acidente em um carrinho de bate-bate. Num parque de versões. Você sabe, Clara? Alguma. A do carro é verdade. A do carro é verdade, essa eu lembro. Ela, 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 ela... A da planta, eu já vi essa história. A da planta, só que o problema da planta... Eu acho que ela não foi para o hospital. A gente não foi para o hospital, porque era a planta do vizinho e a gente bebeu leite. Você comeu também? Não era a planta do vizinho. Isso daí não é aquela vez que você comeu a comigo, ninguém pode e você teve que tomar leite. Isso daí é coisa mais passada. Eu comi uma planta venenosa. Estava na época que a gente morava lá com a minha avó ainda. Tipo, quando foi quando eu bati esse dedo aqui, quebrei ele, quando eu quebrei a clavícula. Foi na época que eu só desgraçava a vida de todo mundo. Qual que foi eu? Enfia o lança no nariz. Enfia o quê? Feijão no nariz. Todas as vezes eu fui parar no hospital. Então, essa é a do carrinho de bate-bate que é mentira, Thales. A do carrinho de bate-bate foi uma vez também que eu estava no parque de diversão. E não senti confiança. Não senti confiança também. E aí eu bati... Deixa eu terminar agora. Tá, não pode rolar. Aí eu estava lá no carrinho de bate-bate e aí eu bati bem de frente com a pessoa. Era pequena, então eu bati minha cabeça no volante e formei um galo na cabeça. Hum, essa história também não é meio estranha. É porque essa história é muito fácil de acontecer. Ela não teve. Ela não teve confiança, mas... Eu acho que ela não foi para o hospital na planta. Eu acho que eu já ouvi essa história. É porque eu realmente acontei a da Clara. É, não sei. Porque a da Clara, ela realmente teve que tomar o leite. Qual você vai, Clara? Eu vou na da planta. Ah, eu não sei. Eu também não. Ah, não. Vou no carrinho. Não, vou na da planta. Só falta ser a outra. Não, a do... Ah, do carro você já sabe. A verdade verídica. Cara, é verdade. Que droga. Eu esqueci que a Clara lembrava desse... Não, nem lembra. Não lembra, porque a Ana Paula já me contou. Eu já contei. Eu acho que ela já contou pra você também, Thales. É, eu lembro disso. Eu acho que eu vou no da planta. Você vai no da planta? Ah, então eu pego do carrinho dos dois. Não sei perder. Porra, Clara, é muito complicado. Só pra um. Só pra um doitado. Tem certeza? Aham, carrinho. Tem certeza? Era na planta que era mentira. Você não foi pro hospital? Você não foi pro hospital. Eu não comi, nem fui pro hospital. Ah, então não existe essa história. Você é até coisa que eu colhi. Droga. Você é. Você não passou confiança no carrinho. Não, mas a verdade, eu tava com a minha avó, inclusive, no passageiro. Eu meti minha cabeça no negócio. Eu lembrava dessa história. Não de ver acontecendo, mas a Ana Paula contava. Pois é. É porque isso é muito comum de acontecer, então não é tão difícil. Então é o Thales que tem o poder de... Eu tenho o direito de tuitar na conta da Ana. Agora eu vou ser, Clara. Eu já dormi no ônibus da faculdade de uma vez. E quando eu cheguei lá, eu tava, tipo, muito dormindo. Então o ônibus deu a volta inteira, da faculdade inteira. Saiu da faculdade, eu só fui acordar lá pra L2. Parece tão verdade, né? A Clara já tá... Ela já tá enrolando a história agora. Teve uma vez que eu já peguei aquele corujão, sabe? Corujão, aqueles ônibus que passa de vez e nunca, mas ele passa de madrugada. Eu tive que pegar... Tudo eu vou ver no ônibus. É, essa é a versão ônibus. Eu peguei tudo, coisas de ônibus, detalhes que me dá a dica. Eu dei a dica pra ela. Claro, pega coisas que já fez com ônibus que a gente não sabe. Eu já peguei aquele corujão lá do parque da cidade, até a Samambaia. Corujão de madrugada. Não duvido. Sozinha. Eu também não... Sozinha? Não, não, não. Nossa, aí tem que ter coragem. E eu já perdi o último ônibus da UNB, porque o 110, ele tem o último horário pra passar. E se você perdeu ele, você perdeu ele. Nossa, que dia que você fez. Eu peguei o Uber. De lá pra sua casa? Não, até a rodoviária. Da rodoviária eu peguei um corujão pra minha casa. Você sentiu? Não, eu não senti muita confiança. Eu senti também. Até porque a rodoviária... Ah, não, a rodoviária passa o ônibus. Eu pensei no metrô, mas o metrô fecha. A rodoviária continua passando o ônibus. Eu não duvido disso daí, não. Talvez... É porque ele passa tipo umas... O corujão do parque da cidade. Porque, claro, tinha que ser muito doida pra fazer um negócio desse. Mas não é. É morrer. Não é como se não fosse, né? Porque ela dormiu... Nossa, é muito específico. Dar a volta toda e ela acordar lá fora. Ué, é triste. Você foi boa agora, tá vendo? Nossa, você foi boa. Parabéns. Parabéns, que eu não faço ideia de qual que é a mentira. Mas eu acho que eu vou na do último. Que é aquela... Que eu perdi o último ônibus. O último ônibus. Você foi pra rodoviária. Eu tive que ir de Uber pra rodoviária. Nossa. Não, o primeiro. O primeiro é muito estranho. Tipo, é muito específico. Ela dá a volta na faculdade inteira. É dormir. É porque o ônibus que eu pego, ele sai lá da Helio Prates. E aí, tipo assim, eu paro na primeira parada dentro da UNB que eu já vou pro negócio de artes. Ele pega, ele dá a volta. Ele vai lá pro Centro Olímpico. Ele sobe tudo assim. E sobe e volta pra L2, né? Que é, tipo, acima da UNB. Eu só fui acima da UNB, né? Eu não duvido também. Todas as situações são muito prováveis. Não, a do parque não é muito provável. Você acha que a gente não saberia? Eu vou voltar na do parque. A do parque é mentira. E você? A do parque é mentira. Ah, eu volto pra gente ter a chance. É. A gente ter mais chance. Sim. Eu tava sem opção. Aí eu vou falar, eu falei, foda-se, eu vou pra casa. Eu fui pra casa. Pelo menos era, tipo, indo umas uma da manhã, uma e meia, mais ou menos. Não, Clara, é uma hora da manhã. Não, Clara, é muito tarde. É muito perigoso. Não, amiga. Melhor do que dormir no parque na cidade, véi. Com certeza, mas enfim, que droga. Eu não vou conseguir tuitar ninguém. Gostou? Mas eu jurei que ninguém escolheu da L2, véi. Porque, tipo, eu já dormi no ônibus e eu dei a volta inteira. Só que eu não desci na L2. Eu desci, tipo, uma parada antes da L2. Olha, a Clara foi... É porque, gente, eu vi um vídeo no YouTube sobre como mentir. Você pega uma mentira e coloca, tipo, só um detalhezinho mentiroso. O resto tem que ser tudo verdade. A minha segunda categoria é o tema date. Date? Amo. Eita. Amo, amo. Nossa, mas eu coloquei coisas relacionadas a isso no segundo também. Eu também. Eu coloquei pra... Nossa, que bom. Que bom, agora o assunto vai ficar mais... Já saí de casa 6 horas da manhã pra ir pra um date. 6, já. 6 da manhã, assim? Já? Tenho certeza que já. Já saí de um date pro outro. E já me ofereceram dinheiro pra ficar comigo. A mentira... É uma mentira e duas verdades. Caraca, 6 horas da manhã é só se ele tiver... Tá virado. Tá... Não, abcisa da manhã, eu acho que é verdade. Um date depois do outro, eu acho que é verdade. Eu acho que esse que é mentira. Eu acho que isso é mentira. Um date depois do outro é mentira. Eu tenho que... Eu não tô... Pera, qual é a do meme mesmo? Ah, um date depois do outro. E qual é a última? Você saiu de uma pessoa pra pra... É, que me ofereceram dinheiro pra ficar comigo. Ah, eles deram a verdade. Tipo, por aplicativo? Não. Por que te ofereceriam? Numa festa. Mas por que te ofereceriam dinheiro? Achou que não ia aceitar? Achou que você não ia aceitar? Era um... Foi um rolê muito louco. Tipo... Ah, isso é mentira. Calma, deixa eu falar. Não posso... Calma, calma. Eles estavam numa festa de gente rica. Naquelas festas que a gente ia. Muita gente rica. E tipo, a gente foi no banheiro, foi o meu amigo. E quando chega lá, tinha um cara lá que era oferecendo dinheiro pra gente. É verdade. Ah, eu fico com o dinheiro. O primeiro é 6 horas da manhã, tá? 6 horas da manhã. Que disposição é essa? É específico, 6 horas da manhã. Eu fico com o da festa e você fica com um date depois do outro. Acho que um date depois do outro é verdade, Ana Paula. Eu acho que não é não. Eu acho que é. Era pra ser assim. É porque algo nessa história me diz que eu já ouvi isso. Tu não tem vergonha nessa sua cara não. É sério, Ana Paula. Chuto o primeiro ou chuto o último? Um date depois do outro é verdade. Ah, não. E se eu falar tudo isso e depois... Eu acho que 6 horas da manhã é verdade. Eu acho que 6 horas da manhã é verdade. 6 horas da manhã, Pé. Por que 6 horas da manhã? Não sei. Eu tava acordado. Ele tava virado. É. Óbvio que eu não ia acordar. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido desse. Eu acho que é um date depois do outro. Tá, e eu fico com o do dinheiro na festa. Tá. Ah, Ana. Você nunca vai virar um date depois do outro? Não. Eu pensei que ia ser o mais... Um tweet é meio... Mais fácil, então seria... E é real essa história da festa. Enfim, vamos pra minha. Ganhei. Pelo menos um tweet eu tenho. Tava ficando com uma pessoa e no meio do beijo saiu um catarrão. Já fiquei... Não, calma aí. Você tá com o catarrão. É muito Ana Paula. É muito Ana Paula. Já... Posso terminar? Pode. Já o dia é isso. Já fiquei sem gasolina no meio do trânsito. E já terminei o namoro por mensagem. Não. Já? Não. Eu não sei como é que foi. Agora o outro eu não lembro especificamente. Mas não foi por mensagem, não. Isso daí é mentira. Isso da mensagem é mentira. Não foi a palavra. No carro do trânsito a gente sabe que é verdade. Esse daí eu vacilei. Esse daí eu vacilei. O primeiro é qual? E a gente tava beijando que saiu o catarrão. Foi com quem? Nossa. Foi com quem? Como assim? Falar nomes? Eu vou falar. Não vou citar nomes. Droga. Isso é muito pra gente acreditar. Mas eu... É, pode ser pegadinha. Mas eu vou ficar com o da mensagem. Ah, não, calma. Antes de namorar Ana Paula teve um namoradinho. Que não foi um namoradinho, mas foi um namoradinho. Eu acho que o catarrão é mentira. Você acha que o catarrão é mentira? Então eu fico com a mensagem. A gente tá muito sacana, né? Tipo, com certeza vai tritar. É, vocês estão balanceando. Porque tem uma de menina que vocês sabem que é verdade. Que é a do trânsito. Pois é. Não, mas eu real acho que é o catarrão. É o catarrão? Que é mentira. E você acha que é a do namorado? É, você vai. Você tem as caras. Você tem as caras. Ana Paula não faz isso. Tanto que ela critica. Tanto que ela critica a gente. Por causa de... Ela fala, nossa, terminar relacionamento... A gente falou esses dias, terminar relacionamento com mensagem de sacanagem. Ela foi a que mais bateu o pé nisso. É, é verdade. Mas é muito tempo de vida, né? Então é tipo... Ela pode ter aprendido com os erros, né? Não, mas eu fico com a mensagem. Eu fico com a mensagem. Posso falar quem é que ela aceitou? Aham. O Tales. Essa história não aconteceu. Você terminou com... Não fala nomes, não fala nomes. Mas foi por mensagem. Eu fugi dele durante uma semana e depois terminei com a mensagem. Mas ela não fala adulto, ela encara todas as coisas que... Ela não fala adulto, eu não faria isso. Eu era adolescente, eu estava no ensino médio ainda. Não tinha maturidade. E adolescentes podem fazer essas coisas. É, adolescentes tu pode fazer. Eu hoje em dia nunca... O catarão sem ver todo nada? Ou você tem alguma... Não, é uma história de uma pessoa. Mas seria muito provável ter acontecido isso comigo. Sim. Mas eu acho que saberia. Eu teria contado, né? Sim. Porque eu sou um pouco querido. Gente, eu conto tudo da minha... Minha vida. Se ela tivesse escarrado na boca de alguém, eu saberia. Eu tenho certeza que eu saberia. Você saberia, que droga. Eu já beijei alguém no banheiro da minha escola. Eu já mandei nude pra alguém da casa da Ana Paula essa semana. E eu já matei aula pra beijar alguém. Matei aula da faculdade pra beijar alguém. Você mandou nude pra quem? Eu tenho que contar pra quem que eu mandei nude? Não, não pra quem. Mas, tipo, você falou que era quem tava aqui nessa casa. Não, não. Eu estava nessa casa quando mandei nude. Meu Deus, que susto! Não, não foi aqui. Pra mim não foi. A Ana teria gritado a casa inteira. Pra André não faz sentido. Por que você falou que foi a Ana Paula? Não, ela estava aqui. Ela estava aqui. Enquanto ela mandava nude pra mim. E eu mandei nude pra alguém. Eu achei uma história boa de se contar no vídeo. A Clara faria isso. Quando foi a primeira? Que você beijou alguém no banheiro da escola. No banheiro da escola. A Clara era muito tímida, não? Não, não. No ensino médio? Ah, não sei. E a da faculdade também é. Eu acho que é do nude que é mentira. Eu vou. O do nude é mentira. Não, na faculdade matou aula pra... Com certeza. Com certeza. Agora, na escola... Não sei bem que não, na faculdade... Não, não. Porque eu já ouvi. Eu acho que o nude é mentira. A Clara não é de mandar nude? Pelo menos ela nunca falou que ela é de mandar nude. Eu acho que a Clara não ficaria com a gente no banheiro da escola. Não sei porquê. Ah, eu acho que sim. Deu tempo, né? Os dois últimos anos. Os dois últimos anos da escola. Deu tempo. Deu muito tempo. Só era o ano inteiro. Na verdade, foi... Eu comecei a beijar no... No segundo ano. Foi no final... É. Na verdade, é no final do segundo ano. Não, eu vou com essa. Você vai com essa? Eu tô começando a atender pra ela, mas eu acho que eu ainda vou no nude. Vai, Clara. Ah, o nude tem que ser verdade, mas a Ana já foi, então... Eu nunca matei a aula da faculdade pra beijar as pessoas aí. Eu não faço esse tipo de coisa. Vocês sabem disso. Vocês sabem que na faculdade eu fui a pessoa mais dedicada. Ana Paula, seu banheiro é tão legal pra tirar foto. Tirei foto mesmo da Ana Paula. Mandou a foto da minha tatuagem de pegas. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei... Ah, é. Não é assim. Não, eu nem só falei isso. Eu postei no meu Twitter que eu falei... Caraca, eu não tenho ninguém pra eu mandar a foto do meu pêssego na bunda. Ou foi no Twitter ou no Instagram. Eu postei que eu falei que eu não tinha ninguém. Aí depois eu lembrei que eu posso mandar pros meus amigos. Mandei. Foi isso. Claro que você viu que a gente... Eu tava com uma mentirosa. Eeey. A Clara ganhou o vídeo. Basicamente a Clara é a vencedora do vídeo. Porque ninguém conseguiu pegar ela. Você vai tuitar na minha só, né? É. Deem uma sugestão de vídeos aí que vocês gostariam que a gente fizesse. Esses temas aí. A gente sempre chega atrasado, mas a gente chega. E a gente sempre vê os comentários de vocês. Então a gente sempre tá anotando sugestões. Então dá sugestão. Se inscreve, dá like. É que é isso. Até o próximo vídeo. Eeey.